Fala aí pessoal, eu sou o Jair da página de skatista e hoje eu vou ensinar pra vocês como limpar seus rolamentos, sua roda e a lixa do seu skate. Primeiro que você vai precisar de uma chave pra tirar a roda, eu vou usar essa aqui que serve pra todas as peças do skate. Você vai tirar as quatro rodinhas. Agora você vai tirar seus rolamentos. O próprio trânsito você pode usar, você bota ele um pouco aqui. Aí aqui, tirar o skate. Você vai pegar um vidrinho qualquer de rolamento separado e você vai botar removedor ou água-ráis, isso você pode achar em qualquer mercado, loja de materiais de construção, qualquer coisa. Aí você vai colocar ele aqui. Uma quantidade suficiente que dê pra mergulhar todos os rolamentos dos seus queixos. Vai deixar eles aqui. Deixa de molho por um tempo. Mexe bem. Normalmente ele vai sair uma sujeira, vai ficar meio preto o removedor, mas eu limpei ele faz um tempo, então ele tá bem limpo. Aí você deixa eles de molho por um tempo. Aí é bom que você pegue um pano pra secar os rolamentos. Depois você tem que tirar os rolamentos do removedor. Tem que secar bem antes, porque tem que tirar todo o excesso do removedor. O removedor serve só pra tirar a sujeira que tá no rolamento. Agora eles já estão limpos e secos, você tem que tirar todo o excesso do removedor que tá no rolamento. Porque não pode sobrar. Porque você tem que lubrificar ele. Aí você vai pegar um lubrificante qualquer um. Pode ser WD, que é o mais conhecido, mas eu vou usar esse aqui. Que é bom também. Aí você vai passar ele em todos os rolamentos. Não precisa passar muito, é só um pouco pra lubrificar mesmo. Vai retirar o excesso de novo. Gira eles assim, dá uns tapinhas pra sair o excesso. Aí depois normalmente você coloca as capinhas. Mas o meu tá sem. Então tá pronto, o rolamento já tá limpo. Vou deixar eles aqui. E aproveitando o removedor, você pode limpar suas rodinhas. Você vai com o pano, pega o removedor e passa nas rodinhas. Vai limpando ela. Ela vai ficar limpa. O removedor vai tirar toda a sujeira da rodinha. Aí você pode passar nela toda, mas não precisa passar embaixo, porque você vai andar com ela, né? Mas se você quiser você passa, ela limpa também, ó. Abaixo. Fica limpa. Fica novinha a roda. Tira toda a sujeira. Mas não precisa. Só passar na lateral mesmo pra tirar a sujeira do lado. Aí você faz isso em todas as rodas. E ela vai ficar limpinha, ó. Novinha a roda. Branquinha. Se a sua roda for de outra cor, ela vai ficar branca. Agora a gente vai botar as rodinhas no rolamento. Não. Agora a gente vai botar o rolamento nas rodinhas. Pra isso você vai precisar do seu skate de novo. Aí você vai pegar o seu rolamento. Tu vai botar ele. Você vai usar o treino dos seus skates. Você bota o rolamento no rei. Pronto. Você faz isso também. E é só botar o parafuso. E pronto. Você faz isso nas quatro rodinhas. Uma dica boa é você apertar o parafuso, a porta do skate, né? E depois voltar um pouco. O rolamento ficar certinho. Aí você deixa um joguinho assim. Não pode ficar muito apertado. Ao extremo, senão estoura. Mas você pode botar normal. E é isso aí. Essa foto está pronta. Agora eu vou ensinar vocês para me limpar a lixa dos skates. Me eleve isso aqui. Você vai pegar o vênish. Isso mesmo. Vênish. Ele é bom porque ele solta. Ele solta toda a sujeira. E dá lixa. Aí depois é só você passar o pano que vai tirar tudo. Então, vai colocar aqui. Aí você espalha com a escova. Vai passar uma escova. Escova bem. Isso não vai estragar a lixa dos seus skates. Contanto que você não deixa muito tempo. Então, você tem que passar e tirar. Agora é só passar um pano nela. Para sentar. Aí você seca ela. Mas é isso não. Fica limpinha de novo. Está vendo? E não estraga a lixa. Você pode fazer isso quantas vezes que precisar. A lixa não vai estragar. Vai ficar igual antes. E eu aconselho vocês. Peguem um secador depois. Para passar na lixa. Que é bem mais fácil para ela secar. Bem mais rápido. Mas eu vou secando aqui. Na mão mesmo. Está pronto aqui, ó. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois vocês tentem fazer isso. Para ficar bom. Se você gostou, clique no gostei. Se inscreva no canal. E curte a nossa página. Skate da BR. Valeu. Olá, eu sou o Harry. E eu sou da Skate da BR. E aí